O que eu fiz? Vamos chegar de novo, é só Vamos chegar de novo, é só Eu vejo o seguinte Que o cara diz que o cara te faz Canteve, dou, dou Vai, vai, vai Com 3, com 3 pra 5 Quando eu fico, penso 4 E aí a fortilha tá com o menino esse coquito complica Toca do gato bebe Toca do gato zica mas é autoridade só porque aquele cara tinha pego aquela arma Então não ligo não só porque o cara pega uma arma ali e eu não consegui Abre o baú e bom Tá caindo um cara lá E aí O que cai lá? Ah não, você acha que foi para cá? Não coloco Não coloco Não coloco Não coloco Não coloco Não coloco Tamborzinho Tamborzinho Não coloco Não coloco Não coloco Não coloco E aí Não coloco Não coloco Não coloco Não coloco Não coloco E aí E aí Boa de Ráááááá E aí Boa de Ai... Guarda tudo ajuda... Ai... Olha... Ah não... Tá, agora é sério... Agora eu dou tchau... Tchau... Não, tchau mesmo... Porra... Tchau... 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 Vá com a vida É o cagão Vá com a vida 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 O que é isso? O que é isso? Eu vou atacar com a cabeça e eu vou atacar Eu vou atacar Eu vou atacar em fundo Eu vou atacar Eu estou tocando o fundo, gordo Isso me ajuda a te신. Eu não vou teôr com, meu Deus, por causa doAK. Filho de novo. Você me vai com ele. Ah, não. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu vou teôr com a boca, meu Deus, para ver. oi 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 Um, 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 uns, uns suscitos... Um, 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 E aí, a três eAbwehr, um, um, UERA... UU, E aí? Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso! Tô, Jorlop! E aí 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 Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha dois Tchau.